La diva da música macua, preta lisa da seara DJ forever so nice, so nice Oh Rumanía, que um era mío Oh Viginía, que um era mío Oh Rumanía, que um era mío Como é o vadiu, como leva mío Ina chihutuele kani vanilaka, miyo kani rukumia kaa Kani vanilaka, manlopwana weyo Aresi tila pata na ginkala na otena nkala shia wala Eki kwa nyeo weke la maka, kaweke leke vaina Iba tiyo hutepa, mabizi inyentona weyo hamaliha Kuta hutepa, mashipata niaga wekuniona yana Yelilo kinamuhia, kinamuleva, kinamuhia O Rumanía, que um era mío O Rumanía, que um era mío O Rumanía, que um era mío Como é o vadiu, como leva mío Ina eko lanti huvire, eko ome shunkia huvire Iki saji huvire, nopana cheni wohimbi gani ya we Ina chihoreka me huvire, anamana chikana huvire Na mapia huvire, nopana cheni wohimbi gani ya mae Iki mbe, iki wa ushe, wikunte, kina uhia we Iba tiyo hutepa, mabizi inyentona weyo hamaliha Iputa hutepa, mashipata niaga wekuniona yana O Rumanía, que um era mío O Rumanía, que um era mío O Rumanía, que um era mío Como é o vadiu, como leva mío Iki saji ma domeri, cabelo tu milan Ila betulani, uh, uh, jibuta, uh, uh Tengue, tengue, uh, uh, tengue, tengue, uh, uh Weed up, uh, weed up Outro 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 Yeah, DJ Forever Produce Yeah, DJ Forever Produce Yeah, DJ Forever Produce Tchau, tchau.